Quando te conheci E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou seu demais Ninguém te ama o tanto E sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você para pensar É uma loucura, a gente esquece Não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro Não dá pra resistir Eu nunca tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você para pensar Esquece não tem hora e nem lugar Quando te conheci Minha vida loucou Eu voltei a sorrir Eu nunca mais levava a pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto Se hoje estou feliz Se hoje estou feliz É porque você está perto de mim Minha vida loucou E quem olhar vai perceber Que eu sou seu demais Ninguém te ama o tanto Eu nunca mais levava a pior E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você para pensar É uma loucura, a gente esquece Não tem hora e nem lugar Não tem hora e nem lugar Eu nunca mais levava a pior E não dá pra resistir Amor igual eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você para pensar Não tem hora e nem lugar Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Mudou Minha vida mudou Pra melhor Mudou 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 Mudou